E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de história de vocês, a gente está aqui para dar continuidade a nossa discussão sobre a América Espanhola, sobre a independência na América Espanhola e acredito que já deu para perceber o quão complexo é esse processo, como ele é dotado de uma série de ocasiões específicas, cada região dentro das suas condições, cada processo de independência, cada país com o seu processo peculiar, ainda que eles sejam contemporâneos e que muitas características sejam parecidas, mas esses processos ocorrem de forma bem autônoma. Então a gente já vem falando, já falamos da independência do México, já falamos dos movimentos separatistas e aí hoje a gente vai falar sobre a independência da América do Sul. A América do Sul que vai ter um processo também muito próprio e que dá origem a uma série de outros países países ao longo do século XIX. Então assim, muito importante que vocês façam a leitura do livro, anotem aquilo que vocês não entenderam ou ainda tem muitas informações que não estão no livro, então é importante fazer essas anotações para que possa ficar bem claro esse conteúdo. Então, aquilo que não foi entendido, anota, manda para mim no Google Class, eu vou responder assim que possível e aí a gente vai dialogando, vai conversando, tá bom? Então olha só, então vamos lá para a nossa aula para a gente poder começar. Então pessoal, o que a gente tem? A América do Sul, a região da Nova Espanha, que era principalmente a região do México, a América Central e tal ela vai se dar lá no final do XVIII e nos primeiros décadas do século XIX, vamos dizer assim, até mais ou menos 1815 ali em decorrência principalmente da tomada do Napoleão, da região da Espanha e a derrubada do então rei espanhol, o Fernando VII. A América do Sul está muito mais atrelado à queda de Napoleão, então aqui a gente pode falar que esse processo se dá principalmente a partir de 1815. Então, basicamente essas colônias mais ao sul, elas vão ter a sua independência atrelada à queda de Napoleão. Napoleão cai, é derrotado lá em 1815 na Batalha de Waterloo, é preso e tudo mais e aí inicia-se o chamado processo de restauração lá na Europa. Então, a restauração basicamente era o retorno da situação político-econômica da Europa e, teoricamente, das colônias, aquilo que existia antes da Revolução Francesa. Então, é lá que surgiu o Congresso de Viena e a chamada Santa Aliança. Então, o contexto era esse, né, da queda do Napoleão, o retorno, né, então aqui a gente vai ter o retorno do Fernando VII ao trono espanhol, né, e a tentativa do Fernando VII de reestabelecer as condições político-econômicas da Espanha anteriores à Revolução Francesa, anteriores à tomada pelo Napoleão. E é aqui que a gente vai ter o núcleo, né, mais tenso do conflito de interesses entre colônia, entre as elites coloniais e a elite metropolitana. Por quê? Lembra que eu falei que quando Napoleão, ele toma lá a Espanha e destrona, né, o Fernando VII impondo o José Bonaparte, as elites coloniais criaram as juntas provinciais, né, que eram juntas justamente para se insubordinar ao poder que vinha da Espanha, né, então a ideia dessas elites coloniais quando criaram as juntas era justamente negar o poder, né, do rei José Bonaparte, justamente para garantir, né, a sua autonomia, aquela coisa toda. Com o retorno do Fernando VII, o Fernando VII vai tentar reestabelecer o poder metropolitano, reestabelecer todo aquele processo, né, de dominação colonial que a Espanha tinha construído ao longo do processo de colonização. Então, para boa parte dessas elites, isso não foi bem-vindo, né, então assim, essas elites que haviam se adaptado a essa relativa autonomia que tinham conquistado durante o reinado do José Bonaparte, agora não queriam, né, não iriam abrir mão dessa autonomia em prol da imposição metropolitana. Então, isso é um fator muito importante, né, porque onde é que essas ideias vão ter mais peso? Entre a elite crioula, né, porque a elite crioula era aquela elite que tinha um poder econômico, mas que não conseguia atingir as instituições, né, e que disputava o poder político com os chapetones. E os chapetones, agora, né, vão se ver ameaçados justamente por essa elite crioula. Então, boa parte dessas independências, e principalmente na região da América do Sul, né, no caso da América Espanhola, vai ser fortemente embasado nos interesses dessa elite crioula, que almejava, claro, o poder político, né. Então, a gente vai ter vários movimentos ocorrendo em diversas regiões, né, da América do Sul, isso já em 1816. E aí, ao longo do século XIX, né, ali, primeira metade do século XIX, vários outros movimentos começam a surgir, e aí, esses movimentos vão se integrando, né, integrando principalmente pela atuação de duas figuras. Assim, né, claro que é importante a gente entender, pessoal, que quando a gente fala assim, a atuação dessas duas figuras, não estou dizendo que Simão Bolivar e o José Samartin, que são dois dos líderes, né, que vão ser, entre aspas, responsáveis por esse processo de independência, eu não estou dizendo que foram eles que fizeram, né, até porque, na verdade, isso seria de uma injustiça extremamente grande, já que eles sozinhos não fizeram quase nada, na verdade, né. Então, assim, mas foram líderes muito importantes no processo de independência, porque lideraram as tropas, porque fizeram acordos, porque negociaram. Então, eles têm essa importância. O fato é que o José Samartin, que vem ali da região da Argentina, e o Simão Bolivar, que vem da região da Colômbia, né, vão começar a coordenar esses movimentos que anteriormente estavam ali, de certa forma, separados. Então, a gente vai ter as províncias unidas do Rio da Prata, isso já em 1816, né, vão iniciar o processo de luta pela independência, né. Então, o Samartin, ele era um governador, né, de um dos estados lá da Argentina, e ele, então, passa a tentar expandir esse ideal de libertação para as demais colônias ao sul, até porque, né, era uma ameaça à própria independência das províncias do Rio da Prata, né, no caso que hoje é a Argentina, né. Então, garantir a independência dessas outras regiões, no caso, o Chile, o Equador, faria, então, com que esses movimentos de independência, né, eles se mantivessem, né. Então, porque o medo, principalmente, né, devido a políticas, como é o caso da política da Santa Aliança de restauração, havia um medo, querendo ou não, de que, eventualmente, se tivesse um processo de recolonização, o exército do Congresso de Viena, o exército lá da Santa Aliança, viesse, né, e impusesse esse processo de colonização novamente. Então, quer dizer, garantir essas colônias, essa libertação, né, era uma parte importante desse processo de independência. Então, o San Martín, ele sai da Argentina, né, que já se tornava independente, e vai começar a expandir esse movimento para o Chile, para o Peru, né, e isso, né, de uma forma magistral, assim, né, porque, por exemplo, chegar até o Chile era um negócio muito difícil, já que tem a Cordilheira dos Andes, né, A Cordilheira é um conjunto de montanhas que, basicamente, era intransponível por terra, né, então, o San Martín, inclusive, chega a elaborar todo um plano, né, para poder conseguir chegar até o Chile e tomar o Chile e tal. Então, quer dizer, vai haver um esforço, né, dessa intenção de levar o processo de independência para outras regiões e, ao mesmo tempo, né, isso vai coincidir com os interesses dessas elites crioulas locais, né, isso aí, basicamente, em cada um desses países, no Chile, no Peru, no Equador, vai coincidir e aí vai ganhar espaço essa ideia, né, das independências. Então, o que esses líderes vão fazer é levar esses ideais e unir, atrelar, no meio desses ideais, aos interesses locais, né, como eu falei, haviam revoltas ocorrendo em diversos locais da América, no entanto, elas não eram coordenadas e, muitas vezes, não tinham tanta força sozinhas, né, então, quer dizer, essa expansão desse movimento de independência, ele está ligado, justamente, a essa ideia, né, de garantir essas independências, né, até mesmo para, vamos dizer assim, para que essas, para aqueles que haviam conseguido a independência se, vamos dizer assim, se consolidasse, né, se estabilizasse de forma mais segura. No caso, isso, no caso da região sul da América do Sul, né, Argentina, Chile, no norte da América do Sul, né, você tinha a chamada Grã-Colômbia, né, que é ali que compunha o território que hoje é Venezuela, Peru e a Colômbia propriamente dito. E lá você vai ter um outro, uma outra figura importante que é o Simão Bolívar, né, O Simão Bolívar, ele vai ser um dos líderes aí que vai libertar a Grã-Colômbia, né, e também vai expandir, né, esse, esse, essa ideia, né, esse ideal. Então, ele forma o chamado Exército Libertador, né, que é um exército composto por diversos setores, né, mas que vai encontrar apoio aí da Elite Crioula, ainda que, vamos dizer assim, algumas coisas contrastassem, né, entre os interesses, por exemplo, do Bolívar e os interesses das Elites Crioulas, né, vamos dizer assim, locais que vão ser bastante, que vão, vamos dizer assim, vão entrar em conflito, porque, por exemplo, o Simão Bolívar queria uma, uma, um processo de unificação, né, enquanto que para as elites locais a manter a autonomia de seus poderes, vão defender a fragmentação, e aí você vai ter essa, essa cisão. Mas, de maneira geral, o Simão Bolívar vai, né, ser um dos grandes responsáveis, né, um dos grandes líderes pela libertação de pontos-chaves ali daquela região. Então, em 1816 ele liberta, né, ajuda a libertar Caracas, e em 1819 você vai ter a libertação da Grã-Colômbia, né, a independência da Grã-Colômbia, que compõe esses países. É importante entender que até ali você tinha a chamada Grã-Colômbia, e aí depois você vai se fragmentar devido principalmente aos interesses locais daquelas, é, daquelas províncias. Então, olha só, aqui o mapa, só para a gente ter uma ideia, você vai ter o que? É, todos esses processos ocorrendo aqui na primeira metade do século XIX, ou seja, de 1800 a 1850, mais ou menos ali, né, você vai ter a libertação da maior parte desses territórios aqui da América Espanhola, no caso, na América Latina, né, a porção da América Latina que pertencia à Espanha. Então, olha só aqui, ó, você tem, ó, Paraguai aqui, ó, em 1811. O Uruguai, que, não, porque assim, o Uruguai, ele, é, na verdade, é um território espanhol, que foi invadido pelo Brasil, tá, lá em 1816, mais ou menos, quando você foi, quando tinha uma rebelião de independência em curso, e aí os brasileiros vão lá, os brasileiros não, os portugueses, né, vão lá, é, tomam e criam a chamada província Cisplatina, né, que ficou anexada até 1828, quando foi reconhecida a independência. E aí você vai ter a guerra da Cisplatina a partir de 1825. E aí a independência do Uruguai, então, ó, Paraguai, em 1818, o Uruguai aqui, ó, em 1828, Argentina, em 1816, ó, Chile, em 1818, a Bolívia, em 1825, o Peru, em 1824, o Equador, em 1822, a Colômbia, em 1819, a Venezuela, em 1819. Então, aí, você vai ter as independências tardias, que a gente vai falar mais à frente, né, que é, que tem, você tem o Panamá, Cuba, também, né, Panamá, Cuba, é, não tá aqui, ah, não tá aqui, não tá aqui, não. Porto Rico, né, também, que é, também foi bem tardio. Então, assim, você tem essas independências na América do Sul, quase todos ocorrendo simultaneamente, né, e, inclusive, o San Martín e o Bolívar, eles vão se encontrar, né, em Lima, e eles vão discutir, né, claro que ambos tinham noções bem diferentes, né, de, 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 de construção da América, né, por exemplo, o San Martín era um monarquista, né, defendia a ideia de criação de uma monarquia, que só a monarquia ia conseguir centralizar o poder e unificar a América, né, já o Bolívar já vinha de uma tradição mais republicana, né, então, várias repúblicas vão surgindo, é, por onde esse, esse processo vai, vai passando. Então, quer dizer, é, cada independência dessa, ela vai ter a sua própria, né, seu próprio processo, ainda que, né, você tenha a presença desses líderes, né, em mais de um desses, desses movimentos de independência. Então, aqui, o Simão Bolívar, né, é, que foi, né, é ainda, né, considerado um dos grandes heróis da América Espanhola, né, não é à toa que, para quem gosta de futebol, a, a, a Copa Libertadores da América, né, é justamente em referência a essas pessoas, né, a esses, a esses líderes, né, é, que foram, entre aspas, responsáveis, né, pela, pela libertação, pelos movimentos de independência, né, por isso são chamados de Libertadores da América, eles são considerados os Libertadores da América, inclusive o Dom Pedro está no meio do foguete, né, então, quer dizer, é, a, a, a Copa lá de futebol, né, é uma, essa lei aí é em homenagem justamente a esses, a esses Libertadores, né, então, quer dizer, eles vão ter a sua participação, mas é muito importante entender, pessoal, que eles sozinhos, né, não fizeram nada, né, que você vai ter todo um movimento composto de diversas camadas, claro, com o apoio fundamental dos crioulos, né, que se interessavam em libertar essas, é, essas regiões do domínio espanhol, tá, então, basicamente, é isso. Então, pessoal, por hoje é só, né, então, espero que tenha sido claro, é, claro, pessoal, que é muito importante, né, se você quer se aprofundar, analisar caso a caso, né, pesquisa lá com a independência da Argentina, como foi, a independência do Chile, do Paraguai, claro que dá um trabalho um pouco maior, mas vale a pena, né, conhecer processo a processo, preste só para você ter uma noção, né, da complexidade desse longo período aí, que foi a luta pela independência na América Espanha, tá bom? Então, muito obrigado por assistir, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para mim lá no Google Classics, que eu vou tentar responder o quanto antes, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.